Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está no Uruguai, onde vai participar nesta sexta-feira da Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul. A presidenta Dilma chegou a Monte Videl na noite de ontem. No encontro com os presidentes, os países que integram o bloco vão ser analisadas perspectivas para aumentar os fluxos de comércio e investimentos. O Mercosul representa atualmente 70% da população e 80% do PIB da América do Sul. E o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff hoje em Monte Videl é um café da manhã de trabalho com os outros chefes de Estado. A reunião plenária da Cúpula do Mercosul está marcada para as dez e meia da manhã. E a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma no encontro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.